Aqui na Maulone Veículos é como se você estivesse negociando diretamente com um amigo. Eles estão no mercado há quase 10 anos, trazendo procedência, garantia e preço para você cliente Shop Tour. Dá uma olhada na primeira oferta. Space Fox Sportline 2009, carro completo com rodas Aro 17. Dá uma olhada nesse jogo de rodas. Sensor de ré por apenas R$ 32,5 mil. Tem também um Civic LXL automático 2005, impecável com apenas 79 mil quilômetros. Para o cliente Shop Tour, R$ 27,5 mil para você andar de Civic automático. E eu vou encerrar com o Tida Sedan 2012, carro completo com apenas 17 mil quilômetros. Preço incrível, R$ 37,9 mil. Nós estamos aqui na Avenida das Américas, em São José dos Pinhais, pelo telefone 3035 5535. E tem também um endereço lá na Francisco Derosso para você. Vem para cá porque Maulone Veículos é o lugar de fazer bons negócios.